Oi gente, tudo bem? Tudo bem pessoal? Hoje eu vim com mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje eu vou falar para vocês as perguntas que as pessoas fazem para nós quando viemos na lua, um casal cheque. Pessoal, a gente recebe muitas perguntas e algumas não são tão legais, né? São estranhas, então a gente vai falar um pouco sobre isso. Então o namorado gosta de comida haitiana ou comida brasileira? Bom pessoal, eu desde que eu comecei a experimentar as comidas dessa mocinha aqui, eu vi que eu estava perdendo de comer pratos deliciosos. Ela cozinha muito bem e eu gosto muito da comida haitiana, não é para puxar o saco dela porque ela sabe, tem coisas que ela faz que eu ainda não me acostumei, alguns temperos, mas são poucos porque a maioria eu adoro. E não, eu não pago mais restaurante, prefiro mil vezes comprar as coisas e dar nas mãos dessa cozinheira aqui. Eu não errei, ela achou tudo. E bom gente, é sério, eu adoro as comidas dela. E ela também não cozinha só comida haitiana, ela faz comidas bem brasileiras também, mas os pratos haitianos são deliciosos. Terceira pergunta, como vocês se encontraram? Bom pessoal, eu na verdade estava no Facebook sem fazer nada e um belo dia achei essa moça lá e a gente começou a se conversar. Não se comer? Isso, por baixo pra fã, vários dias só se conversando, até que a gente, mesmo morando na mesma cidade, a gente ficou vários dias se conversando, né? Até que a gente decidiu sair, fomos numa pastelaria, tomar um suco junto, comer. Ela até levou uma amiga pessoal, porque ela estava com medo, sei lá, estava meio, né, não sei, estava meio assim e tal. Mas no final a gente já está há um ano e alguns meses juntos. Quarta pergunta, você se deu bem mesmo com a cultura diferente? Pra mim sim, porque não muda muita coisa. É que o brasileiro é um pouco ciumento e tem que sair junto, né, mas haitiano não é assim. É verdade. Pra gente se acostumar. Sim, gente, porque é brasileiro. Infelizmente, op, liguei a TV aqui. Infelizmente, acho que isso muda de cultura pra cultura, mas brasileiro é mais ciumento, até porque haitiano leva mais a sério quando está namorando. Muito mais a sério do que brasileiro, infelizmente. E isso não é preconceito. Claro que dizer assim, ah, brasileiro trai mais do que haitiano, não, isso não existe. Mas haitiano leva mais a sério o namoro. Mais a sério. Então, por isso que eu acho que brasileiro tende a ser mais ciumento. Essa é uma pergunta muito complexa. Mas eu acho que eu fui mais ciumento na história, sim. Ah, a família do teu namorado já teve preconceito contigo por ser negra ou eles são legais contigo? Isso, pessoal. Já fizeram essa pergunta pra Darlene. Na verdade, eu não tava junto, senão eu iria responder que a minha família, gente, sempre... Deixa eu tomar uma coisa aí. Sim, pode tomar. Sempre me ensinou a tratar qualquer ser humano de igual pra igual. E não é um papo furado, assim, e com preconceito escondido. Minha mãe, gente, quando eu era pequeno, ela sempre me levava na casa de amigos ou amigas e a maioria eram negros. Isso é uma coisa, assim, que não sei porquê. Mas eu acho que vem de família, vem de berço a tratar. E, gente, cor de pele não muda nada. A pessoa ter dinheiro não muda nada também. Sabe, o que muda tá aqui, ó, o caráter dessa menina, que é muito lindo. É uma pessoa maravilhosa. Então, não, a minha família não teve preconceito nenhum. Minha mãe ama ela, meus irmãos adoram. Ela tá muda de mim mesmo. Na verdade, minha mãe, gente, às vezes, trata quase melhor essa mocinha aqui quando eu vou lá. E eu, ó, ela só puxa a orelha quando eu vou lá. Então, gente, isso é uma palhaçada. É uma pergunta que nem deveria... Na verdade, as pessoas fazem, né, eu acho que pela quantidade de casos de preconceito. E, gente, isso já passou da hora. Chega, chega. Se isso ainda acontece no mundo, ó, tá na hora de mudar. Não teve preconceito, não. Porque toda a família dele gosta muito de mim. Pai dele, final do ano, eu fui passar final do ano com eles. Eles gostam muito de mim e me consideram como uma filha de verdade. Gente, desculpa que eu tava passando um trator aqui na parede. É verdade, haitiano tem pênis grande. Olha, eu pergunto, gente. Tá aí, quem respondeu? Eu não sei, eu não respondi. Ah, eu pergunto, mas eu não sei. Ela fala, eu sempre respondo assim. Eu não sei porque todo, cada um é cada um, né? Gente, vocês acham que muda alguma coisa? O que que tu acha, Draginha? Não muda nada. É a mesma coisa, tá, gente? Próxima pergunta. É verdade que a haitiana tem pênis grande? E? E faz ser o melhor que brasileiro? Tá, mas essa pergunta é bem parecida com aquela do começo, né? Sim, é bem parecida. Eu esqueci de falar. Tá, mas... Então, fica no próximo vídeo essa pergunta, ela vai responder. E outra coisa também que perguntaram já, isso é uma coisa que perguntaram pra mim, é verdade que a haitiana faz pouco sexo, tipo, uma vez por mês? E, gente, não, não, na verdade, se não muda nada, não muda nada, eu acho normal. Porque, gente, vamos falar a verdade, a gente tem vontade de fazer todo dia, mas, às vezes, não é todo dia que a gente faz, né? E até porque a mulher tem os dias dela e tudo mais, e com a darlina é normal, gente. Então, não, é falso isso, a haitiana faz sexo normalmente, vai depender de você, como você trata ela, e isso acho que não muda por ser haitiana. Mulher é mulher, então ela merece carinho, e ela vai fazer quando ela tiver vontade de fazer. É, mozão. Conta que também fizeram muito pra mim, é ser haitiana, é muito braba. E, gente, vou falar, é braba. É braba, mas, vamos supor assim, é braba com direito. Se você fizer as coisas certas, a haitiana não vai ficar braba com você. Mas se você fizer as coisas erradas, ela vai até o fim, até você mudar alguma coisa que estiver errada. E, digamos assim, eu muita coisa mudei, porque eu fazia muita coisa errada, e ela é braba, mas com direito. Então, é braba sim, mas se você fizer as coisas certinhas, ela não vai ficar braba com você. Então, ela até não é tão brabinha assim, é só um pouquinho, tá? Último, uma pergunta mais cabeluda de todas, que já fizeram pra mim. Não sei se pra ela, mas pra mim já fizeram. Não sei. Já fizeram? Fala com a minha, aí eu vou falar assim. Pra mim já me perguntaram se a haitiana gosta de sexo. Sexo anal, gente. E, gente, eu acho que além de ser uma pergunta cabeluda, é meio... É, constrange um pouco, né, perguntar isso, mas sabe como é que é homem? Então, eu disse assim, deixa que eu sei. Mas a gente já se conhece bastante, a gente já... Como que eu vou dizer assim? A gente explorou muitas coisas, então eu acho que isso é uma coisa bem pessoal. E é uma coisa que, pô, gente, eu acho que não muda de, tipo assim, Ah, a pessoa de tal país, ela gosta de fazer tal coisa. Então, parem. Parem de estereotipar, né? Rotular as pessoas. Tipo, ah, a pessoa veio do México, ela gosta de comer coisa apimentada. Não é assim, pessoal, né? Cada um tem certos gostos. E o casal tem que se conhecer. Às vezes, um não gosta muito de fazer tal coisa, o outro já gosta. Então, tem os seus limites e eu acho que vai de cada um estar no seu tempo, estar no seu... como é que eu vou dizer? Na sua vontade de fazer as coisas, né? Porque, às vezes, um quer fazer uma coisa, o outro não quer, não está muito à vontade, né? Isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, porque a gente vai postar mais vídeos sobre nossa vida, né? Até já entardeceu. Nós estamos agora aqui quase no escuro. Sim. E, gente, desculpa, às vezes eu olho pra mim, apesar de que o Gerardo tá acostumado a gravar, assim, vídeo, né, pro YouTube, mas vocês estão vendo que é tudo muito simples, não tem um fundo, não tem nada, pessoal. E a gente, sinceramente, a gente quer continuar assim. E a gente vê muito canal no YouTube que as pessoas mudam muito, capricham muito em fundo, em edição, editam muito vídeo. E não é essa a nossa intenção. O canal é da Darling, né? Vocês sabem disso. Ela traz sempre receita, dicas pra vocês, né, gurias. E pros guris também, né? A nossa ideia é sempre fazer vídeos assim, espontâneos, sem editar muito, falando o que vem na telha, tá? Hoje a gente tá tomando aqui uma cervejinha, falando com vocês, e a gente quer fazer vários vídeos assim, contando, assim, coisas que eu acho que é legal, assim, a gente trocar uma ideia de casal e até pra matar, assim, um pouco dessas dúvidas e até um pouco de preconceito que acaba acontecendo das pessoas. Tipo, já aconteceu muito de a gente estar na rua ou entrar numa loja e as pessoas têm um certo tipo de ideia. Tipo, ah, ela é etiana, ele é, né? Aqui na minha cidade eu sou descendente de alemãs, moro no Rio Grande do Sul, então tem muito forte a predominância alemã. E as pessoas rotulam muito, né, amor? Rotulam muito, assim. Acham até que ela nem fala brasileiro. Então é isso, gente. A gente tá fazendo, quer voltar a fazer mais vídeos assim, então é importante o like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Valeu!